Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado mais uma vez aqui no Investir com Sim. Bom dia para todo mundo. São 9h17 da manhã, bem corridinho aqui, do dia 13 de 4 de 2023. A gente começa com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, mais um dia bem positivo. Está evolução forte no volume de vários ativos, evolução essa num volume que a gente tem visto reduzido há bastante tempo. Banco do Brasil chamando atenção com 2,7 bi negociados, está um aumento, uma subida de 6,96%, basicamente quase 7%. Multilaser, novamente, com uma forte subida de 15,72%, com um acumulado da semana em 42,6%. Dos acontecimentos, inclusive tem um Bema aí da Multilaser para explicar uma forma de atuação aqui, minha no canal, foi divulgado ontem. Acontecimentos, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio vendendo unidade de níquel e saindo do metal, deve não ter mais exposição. O Lula queimando capital político agora internacionalmente, na China, falando mal do FMI e propondo não uso do dólar de negociação comercial, que é simplesmente mais do mesmo devaneio sem sentido ou viabilidade. Então, só para ter uma noção aí de, ah, Lula falou isso, vai dar problema, não sei o que, é um monte de abobrinha que não vai levar, não mexe o ponteiro, não faz nenhuma diferença. Lira formalizando, criação de bloco de deputados, contando com PP, PSDB e PDT. O número de deputados ainda não está muito claro, então eu prefiro não apontar aqui especificamente, mas eu ouvi, ouvi, por notícias, a gente vê algo estimado entre 143 e 170 deputados, então ainda meio etéreo ali, eu vou guardar uma definição final efetiva, para efetivamente ter aí na minha cabeça como número de deputados, mas é o maior bloco aparentemente da Câmara. Volume médio de negociação na Bolsa caindo 20% em março, casado com o que a gente tinha visto recorrentemente no mercado financeiro, de vários dias com baixo volume, então já estava bem perceptível. Depois dos comentários preocupados com o desconto que se recebeu no Big, na compra do Big, o Carrefour reforça o acontecido como usual e dentro das práticas de mercado aí, para quem tiver comprado nativo, tiver interesse nativo, vale a pena dar uma olhada mais a fundo, eu não tenho aprofundamento ali. Ai, desculpa. Eu não tenho aprofundamento ali. Deus do céu. Eu não tenho ali o aprofundamento das informações, mas de qualquer forma, algo para se observar. A justiça aceitando o pedido da Light suspensão temporária do pagamento das dívidas, então acaba sendo positivo para a Light. Temos que ver ali como é que vai ser o reflexo disso no mercado como um todo. E GBM acumulado de 12 meses, que foi divulgado ontem, é o menor do plano real, do período do plano real. Então, novamente, mais um ponto aí, fortalecendo a ideia de que temos arrefecimento paulatino na inflação. Queiroz Galvão, que desfez o acordo de acionistas pela Enalta tempos atrás e acabou ficando com controle único, antes era um acordo com o fundo junto, já começa a gerar burburinho. Temos aí informações desencontradas de que ela estaria em discussões com credores da Enalta, que a Enalta já negou conhecimento e por aí vai começa todo aquele embrólio novamente de coisa feita de um jeito não dos mais claros e transparentes. Venda do varejo avançando forte, 3,8% year-on-year no dado divulgado ontem. Investidores em cripto no Brasil crescendo 50% entre 2021 e 2022, ainda pedaço pequeno, mas crescendo. E o Bitcoin respondendo por 98% dos aportes totais de cripto no mundo. Então, basicamente muito centralizado. Como todo mundo sabe, aqui tem seleções do canal, cripto não é investimento, é basicamente uma... Como é que eu vou dizer? É como se fosse tulipa no século XVII. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor dos Estados Unidos caindo para 5% menor em dois anos, mais uma questão aí reforçando agora nos Estados Unidos o funcionamento ali do trabalho do Fed e eventualmente o eventual arrefecimento paulatino da inflação, que é positivo. Follow-on da Pivida movimentando 1,06 bi, com preços ali bem, bem abaixo do que a gente tinha acostumado para a Pivida. O Biden cobrando atuação de frigoríficos contra a trabalho infantil, algo que acontece nos Estados Unidos. E a gente vê... Ah, por que você está citando isso? Certo, por que a Marfrig através da National Beef e a JBS? Aí agora não lembro qual é a operação que eles têm lá fora. Tem operações de grande porte lá nos Estados Unidos que pode ser afetada. A gente vê o aperto do governo americano, que nesse momento tem Bigger Fish to Fry, tem peixe de maior tamanho para fritar, mas que deve se voltar para esse tipo de coisa com o tempo. Já temos isso pressionado há algum tempo. Já já comentei aqui no canal várias vezes. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com o Basinho ontem, Ômega Energia, Mega, Alpargatas, Alpa 4, Avia, e Ocean Pact. Tá aí dúvida? Dúvida estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer na bolsa, eu espero comer um detalhe, um grande dia de mercado para todo mundo. Beijão e vambora que eu nem tomei café ainda. Valeu, galera. Beijão.